Onde eu to olhando? Vem aqui no carro. Olha lá pra frente. Ta meio suspeita, não ta não? Madeira... Vou de aperto que o suspense é doido. Bicho! Devei que eu jogando pro lado, cara. Cê viu como que sai? Como estilo, amigão? E ainda parei como? No style. O time é esse cara aí. Tchau, tchau.